Deus, vem me ajudar, pois estou só aqui, eu não sei por onde vou, qual o caminho que vou seguir, por que, diga por que, já não existe amor, eu não sei por que razão, há tanto ódio entre mãos, Deus, perdoe meu mundo, ele não sabe, esqueceu o amor, Deus, ensine o caminho, pois ele sozinho, não sabe onde ir, Deus, tudo mudou, olha pra nós e vê, eu não posso viver, nesse mundo como está, Deus, vem me ajudar, pois estou só aqui, eu não sei por onde vou, qual o caminho que vou seguir, por que, diga por que, já não existe amor, eu não sei por que razão, há tanto ódio entre mãos, Deus, perdoe meu mundo, ele não sabe, esqueceu o amor, Deus, ensine o caminho, pois ele sozinho, não sabe onde ir, Deus, tudo mudou, olha pra nós e vê, eu não posso viver, nesse mundo como está, Eu não posso viver, nesse mundo como está, Deus, vem me ajudar, olha pra nós e vê, eu não posso viver, Nesse mundo como está,